Oi, Jaque, cadê meu salgadinho? O que é que tu tá fazendo com meu salgadinho? Comenta, cego! Cega, tu vai ficar se não devolver meu salgadinho. Pode vir tentar tirar de mim. Acho melhor a gente resolver isso de outro jeito. Ei, o que é que vocês tão fazendo aí? É melhor a senhora ficar de fora. O assunto é entre eu e Jaque. Já acabou! Não, a gente só tá começando. Espera, eu tô comendo a pipaca todinha. Que no mato engorda.